Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início a um conceito de um som... É... Um som Sony HCD... HCD 2000. Certo? Eu vou virar a câmera aqui para mostrar o defeito dele. Eu já comecei a desmontar, aí eu lembrei de fazer o vídeo. Eu vou fazer esse vídeo e vou postar no YouTube aí para eu conseguir resolver esse problema, ok? Vou... Deixa eu virar a câmera aqui para dar mais detalhes. Vamos, amigos, o som é esse aqui. Eu comecei a desmontar e tinha esquecido de ligar aí logo no início. Ele dá uma piscada aqui no LED Xandibai quando coloca na tomada e quando tira dá outra piscada. Só é o que ele faz. Aí eu já comecei a tirar aqui a... Mas eu vou ligar ele depois que eu desmontar. Depois que eu desmontar, que eu estou começando a desmontar ele... Aí eu vou desmontar e vou ligar ele para vocês verem qual é o sintoma que ele está apresentando. Ok? Já eu volto. Sim, gente. Voltei. Né? Essa fonte eu armei fora. O defeito estava aqui nessa fonte. Vou medir as tensões. E... Daqui a pouco eu digo o que foi que eu troquei. Na verdade eu não estou na minha eletrônica. Eu vim fazer esse serviço na eletrônica de um colega meu. Aí eu vou medir aqui a chance para você ver o que tem. Ele vai apontar o celular. Aponta aí. Está aqui. De banda? De banda mesmo? Pode aproximar. Pronto. De banda, né? Assim, olha aí. É melhor assim. Vamos ver. Sabe? Pronto, vamos lá. Cadê o teste? Toma. Não pode parar não. Pode pegando o teste aqui, viu? Isso. Estou pegando aqui o teste aqui. Isso. Vamos lá, medir as tensões do... Prontificador. Pegando o teste aqui. O ponteiro do teste também. Pegando aqui. Rapaz, você já desligou o teste. O cabra é danado. Para você, olha. Está na escala de 50. Pronto. Vamos lá, medir. Olha aí para o teste. Bota no teste. A tensão de menos 50. Positivo. Menos 50. Isso. Mais 50 que eu digo, ele tem. 53. Positivo. Certo? Essa tensão aqui parece que é de 18. Isso. Está presente. Positivo. Deixa eu ver. Ah, 10. Isso. 20. 20 volts. Está presente. Vamos inverter a ponteira. Bota aqui, pô. Toma, está invertendo a ponteira. Inverter a ponteira. E aí, vou botar lá. Tem o menos 53. Positivo. E o menos 20 volts. Isso. Agora, vamos medir aqui. Os 13 volts. É aqui. Aqui, né? Porque eu amei essa ponte fora. Olha lá no teste. Mostra lá. Isso. Está presente. E o menos 5 volts. 3,3. Menos não, mais. Positivo. Isso. Isso. Pronto. A ponte já está boa. Aí, eu vou montar o som. Vou montar o som. Edmilson, explique para o pessoal. Vou montar o som. Vou montar o som. Eu vou montar o som. E daqui a pouco eu volto com ele funcionando já. Ok? Pronto, meus amigos. O som já está finalizado. O efeito ficou concluído com sucesso. Já está tocando no CD. Vocês estão vendo aí. Certo? Eu não vou botar a caixa, por conta daqueles direitos autorais. E aí, quem gostou, se inscreve no canal. Deixe aquele joinha. E eu só agradeço. Ok? E até o próximo. Se Deus quiser.